Eu só quero ouvir o Watchtm, mas eu posso ouvir o Watchtm, é o Watchtm, é o Watchtm, todos os domingos Watchtm. Por acaso quando eu bato palmas, eu já reparei nisto aqui e é bué triste, tipo fecho os olhos. Ah sério? Por causa do barulho? Ah, assusta-me comigo mesmo. Não tens gajos? Não tens gajos em que estás sempre bem? Dás sempre bem. Eu conheço tipo dois gajos que é sempre em gajos perfeitos, barulho perfeito. É aquele dab mesmo, aquele de igreja, não é dab de igreja, tipo... É, em basílicas. Mas olha, hoje por acaso tive um a despedir-me no treino de PT, ainda por cima não foi com o meu PT, foi com o do lado. Foi aquele comprimento, foi mesmo tipo... Mal. Foi assim, fiquei tipo foda-se. Temos aqui uma boa conversa sobre nutrientes, estás a ver? Sobre capa cal e metabolismo. Mas sobre nutrientes é esse que estás a seguir também. Metabolismo basal, está a ver? Eu estou basálico. E despeça-me com este aqui, com este aqui horrível. Mas isso, ficas meio frágil porque sentes que foste tu que falhaste ou não? Já, nunca sentes que foi o outro, nunca sentes que foi. Bem, eu fui de cumprimentar-me também, tu é que está a ver com o dedinho de... Eu meto sempre a culpa em mim, é também. Pois é, mas o outro também deve... O outro também fica tudo ali. Eu por acaso, boé, vezes nesse tipo de coisas, um gajo tem tendência a pensar, tipo, ele nem reparou. Mas se eu reparei, a outra pessoa reparou, não é? Sim, sim, sim. Estão os dois na mesma. Estão os dois a pensar, ele nem reparou ao mesmo tempo. Uma cena que eu também pensava, boé, era... Quando tu vês alguém na rua, e é tipo, aí é bem, reconhece aquela pessoa, mas não queres falar. Claro, então finges que não viste, e achas que ela não sabe que tu... Sabe? Sempre. Se tu viste, a outra pessoa também te viu. Mas mesmo assim, eu mesmo assim nessas eu arrisco, não é mesmo? Não, eu também, claro, claro, não é por causa disso que... Sim, mas viu de certeza. Mas viu de certeza, claro. Eu acho que é importante uma pessoa ter noção disso, que é, se viste uma pessoa e achas que ela não te viu, ela viu-te e se calhar viu-te antes. Sim, sim, sim. E tu olhaste de pele, ela não estava a olhar porque já te tinha visto e agora não está a olhar. É, tu já a viste antes também, há muito longe. Há muito longe. Há muito longe atrás e estás tipo a retar, mas ela também já te viu aí. Já viu aí, então já assumiram com isso e vão fingir que não. Entretanto, eu por um lado não queria voltar a falar disto, mas acho que é importante voltar a falar da saga Capinha. Sim. Porque, de facto, episódio com o António, não é? Aliás, cá está ele, o senhor tudo bem? Cá está amarelo. A saga Capinha, eu acho que é importante voltar porque, de facto, houve mais desenvolvimentos dignos de registro. Porque, muitas vezes, um gajo fala de uma coisa num episódio, há pequenos desenvolvimentos que não são dignos de registro. Certo. E a verdade é que foram dignos de registro. E ele, porque ele para aí, passado dois ou três dias, não sei se é do episódio, mas do, da doença, do regresso do filho, fez um resumo do que tinha acontecido. E há um pequeno vídeo que eu gostava que víssemos aqui. Agora que já passou uma semana, deste grande susto que apanhámos, queremos agradecer aos milhões de pessoas que nos acompanharam, aos milhares e milhares de mensagens... Podes-me ter pausa agora, se faz favor, que é só uma coisa que é 5 milhões de pessoas. Ah, ele mete lá as leis. Não, ou seja, ele somou todas as views de todas as plataformas. Ele mete lá os números, as estatísticas. E essa é doentia. Sim. E depois temos uma que é, mais uma vez, caso clínico, CPCJ, por favor ajudem-me neste caso para eu não estar sozinho a batalhar contra isto, que é 10.8 mil mensagens. Bro, não me dá para contar as mensagens que tu recebes. Dá, dá. O Gabriel já está bom há uns dias. A Gabriela conta a todas. Achas que deu o chinezinho do Gabriel ali, zaca, 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 refresca aqui, refresca no TikTok, vai ao Twitter. É pá, nem sei como é que eles fizeram essa contagem dos comentários, acho que foi um apanhado, não é? Não é comentários, das mensagens. Das mensagens. Aí é mensagens, não é comentários. Ah, tu estávamos a achar que é comentários. É mensagens. É mensagens. Comentários é fácil de... Sim, sim, sim. Mensagens. É um a uma. Mensagens não é uma coisa. Tu no pedido de mensagens no Insta, quanto muito tens lá mais de 99. Mais, sim, sim. Não tens tipo 10.080. Mas a brincar, a brincar é tipo... Ele ainda está flexing. Sim. Uma coisa que nem existe, que é as mensagens que recebes depois de uma doença. Isto nem existe. Não. As mensagens que recebes depois... Pá, isto é tipo a apendicite com melhores estatísticas de sempre. Pá, isto é a melhor apendicite de sempre, sem dúvida. Não, não, não. Isto aqui é tipo respect ao nosso menino egípcio, já. E ele depois mete lá. Pá, está a ler o guião, não é? Muito obrigado pelo vosso carinho e pelo vosso amor. Olha, olha, completamente guião. Felizmente já estou quase bom. Obrigado por tudo. Vocês são incríveis. Agora a cicatriz é rica para contar a história. E mais uma vez, barriga de menino de 9 anos. Por favor, parem de mostrar a barriga deste menino. Com zoom. É pá, bizarro. Ele está com o teleponto, ele não. Está, está numa mira. E vês com o capinha. O capinha até está aquele olhar que é tipo... Diz bem as falas. Diz bem, não te esqueça. Treinamos. Sabes aqueles que dizem baixinho. Que acompanha baixinho. É, fica com a boca ali. A cicatrizinha. A cicatrizinha é contar melhor a história. Mas o gajo nem falou, nem tentou justificar-se nada? Ou fingiu que não aconteceu? Sabes porquê? Porque imagina, a minha mãe depois perguntou-me. E olha lá, o capinha não disse nada. É tipo, não, isto que há jeito. Não, não, não. Ele não está aí. Isto aqui não é uma cena que é... Por exemplo, até posso dar o exemplo. Quando eu rasguei uma vez, tipo... Rasguei, tipo, meti um histórico a usar com o João Montes. Sabes, com aquele apresentador da TV. Ou em Recraça ou na minha. E esse gajo é o tipo de gajo que vê e até pode dar uma mensagem. Ou não curtir, ou não sei o quê. Ou, por exemplo, encontrei-o no Simpla Bar em Budapeste, numa pesquisa de solteiro. E ele fica a olhar para mim, tipo, não acredito que vão dar porrada com o João Montes em Budapeste. Porque ele fica a olhar boé mesmo, tipo... E agora? Em Budapeste, no rules. Bro, estamos numa ruína neste momento. Do cabo de ti que eu sou muito maior. Ou seja, isso, o João Montes ou o Isaac Alfeiate, são pessoas reais. Sim. Que isso, tu de bochas, mesmo que eles não digam nada, eles viram e até sabem, não sei o quê. Este gajo, another world. Ele não está a pensar. Ele até pode ver o vídeo e o TikTok e não sei o quê. Ele não está, tipo... Pá, ele nem, não sei, aquilo nem entra. Tipo, o vídeo entra de lado e ele não consegue raciocionar o que é que está a passar. Ele contabilizou as views desse TikTok. Ah, isso. Achas que os meus estão ali dentro? Achas que as views do episódio... Ah, acho que sim. Mas é que o Gabriel me perguntou se eu tenho recebido muitas mensagens ultimamente. Foi tudo para as estatísticas. Estava mesmo a puxar tudo, não é? É que o gajo, o capinha, até no Twitter meteu. Ele tem um Twitter completamente... Bizarro, louco, não? Com 18 seguidores e mesmo assim pôs lá. Ok. Não sabia. Estás a ver? Ele tem um... Twitter andando... Pá, pode ser que dê. Pode ser que puxe por aí. E eu, por acaso, também gostava de dizer outra cena, que é... Nós estamos a gravar isto quinta-feira. E hoje, quinta-feira, saiu um artigo. Meu Deus do céu! Puxa de um artefacto! O que é isto? Que eu te mandei aí, Townie. Que é de uma advogada de... De renome. Ou de nome, vá. Vai ser de renome, mas neste momento ainda é de nome. Que é a Leonor Caldeira. Que escreveu aqui um artigo chamado... Está aí, não é? Não é preciso eu estar aqui. Vai estar, não é? Um dia. Daqui a 20 minutos aparece aí. Pronto. Chamado quantos likes vale o sofrimento do seu filho? É falar disso, não? E é falar disto. Que coincidência. É falar aqui disto. E eu até gostava de destacar... Destaquei algumas coisas que eu gostei... O artigo está... É mesmo sobre este caso, não é? E é fixe porque é aquela passagem que é... Nós estamos aqui a brincar ao YouTube e aos podcasts e agora de repente... Uma análise séria. Uma análise séria de uma advogada em pose da advogada. Vocês vão perceber? E eu destaquei aqui algumas coisas que é... Esta semana tive a infelicidade de ser chamada a atenção para o perfil de Instagram de Jorge Capinha. Depois... O artigo... Pai, é curto. Isso vai dar bem. Mas pronto. É aqui rápido. Depois também assinalei ali no programa Watch.tm. Também achei importante assinalar o Watch.tm. Pensei em assinalar o Pedro Teixeira da Mota. Mas assinalei o Watch.tm. E depois estão duas barras. Uma é interessante que é ali. Por exemplo, a lei número 105-2009 determina que a participação de menores em espetáculos está sujeita à comunicação e pedido de autorização à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, o CPCJ, não bastando o consentimento dos pais para este efeito. Ou seja... Não basta aos pais. Não basta aos pais dizerem pode. É tipo... Não, não, não. Tem de vir CPCJ a dizer pode, para poder. E então é aquela que é. Isto aqui não entra também na cena do espetáculo. Porque, de facto, eles com isto é aquilo. Ganham engagement, números, indiretamente. Depois isto é dinheiro. Sim, sim. Isto é trabalho. Isto é business. Isto é trabalho. Isto é trabalho. Não é num palco, mas é o chamado palco digital. E depois, no fim, também remata bem, porque os artigos de opinião acabam sempre com uma barra. Não é? E é. A verdade é que nenhum dos pais que partilha aos seus bebés ou crianças online roubando-lhe o privilégio do anonimato e de privacidade, sabe se essa será a vontade do seu filho ou filha quando crescer. E na dúvida, mais vale proteger do que expor. Sim, sim. Não é? Yeah, é. Claro. Mas é que o pequeno Gabi... O Tutankamon. Aquilo já é estranho há algum tempo, pá. Porque mesmo ele já filma... Tipo, há ali umas coisas que eles estão meio íntimos. Tipo, vão de férias e estão os dois a filmar um que estão os dois deitadinhos na cama do hotel. Estás a perceber? Aquilo já era estranho há algum tempo. Só que este aqui é tipo, é o miúdo, é o alvo, não é? É bem o alvo, mas é tipo, não está a fazer parte. Yeah, yeah. Este não está tudo envolvido. Yeah, yeah. Está mesmo. Este aqui foi gritante. Olá, Zônio. Yeah. Yeah. Este foi que me fez confusão à série. Mas os outros da cama, filmar os pais na cama e essas coisas já mexe muito comigo. Sim, sim, tudo. Mas pronto, eu acho que é fixe isto agora ter só passado para aquele nível superior. O verdadeiro. Publicação de respeito. Portanto, estamos aqui em parceria com o Leonor Caldeira para enjaular Jorge Capinha o meu objetivo neste momento de carreira. Ah, e ontem, é que ainda há aqui esta. Ele ontem foi aí meio à TVI à noite. Mandaram-me isto aqui, eu fiquei logo do olho. Falar com o Flávio Furtado, meio de telefone, a falar sobre isto, a justificar-se. Estás a ver? Mete aí, eu acho que nós temos aí uma parte. E aparece que a Capinha é criticado por mostrar filho no hospital. Não sei se... Mas ele nem... Não, acho que ele nem está aí. Estamos na época do Cher, que é toda a gente fala tudo e mostra tudo. Os bebés nascem e já estamos a ter as fotografias indo e ele tem a placenta na cara. Mete lá a pausa. Para já logo esta coisa que é tipo... Sim, é... Então, como estamos nesta fase também, o que é que isso quer dizer? Sim, sim. Está a ser justificado o quê? Não é? Há outras pessoas a filmar partos. Há pessoas que fazem outras coisas também. Ele estava vivo. Disseram aí, muito bem, tem que haver um meio-termo e um bom senso. Pá. Que tu não tens. O Capinha não pode usar a expressão de bom senso. Não pode apelar. Não pode. Não pode estar no teu discurso a falar de bom senso. Não podes. E o Gabriel já tem... E o Gabriel, desculpa, já tem uma idade que já poderia dizer pai ou mãe, eu não gosto e não quero aparecer, não é? Mentira! Claro que não tem. E o Gabriel estava mais preocupado com o apendicismo, não é? É um menino de nove anos. Ele queria só chorar à vontade. Ele é um pequeno menino. Este quebrão a meter antes é que... E a tensão. O Gabriel não tem... Podia ter posto por escrito que não queria ser filmado. Ele sabe falar. Sabe escrever. É pá, como ele quiser, com os hierógrafos dele, à vontade dele. Mas, por favor. Ele pode perfeitamente comunicar. E além de que esta merda é tipo, bro, tens nove anos, portanto, não podes. E além disso, nove anos, e os teus nove anos são a ser filho do capinha. Portanto, nem são nove anos. Aceitas, tu aceitas tudo, não é? Claro, tu não estás de repente tipo, pai, isto está a ser um bocado demais. Isto nunca te vai surgir, não estás a ver? Cala-te, o que é que tu percebes? Tens razão. Há sim pessoas que vão gostar, outras que não vão gostar. E eu, particularmente, não teria... Pá, isto não é gostos. Isto não é gostos como se fosse uma série francesa. Este sinel de códigos de Luquiness do Flávio Furtado. Não é uma questão de gostos, lá está. É mesmo legal, é mesmo proteger o menino. Estas merdas do... Há pessoas que fazem, outras não. Temos de concordar e respeitar. Não temos de concordar e respeitar. Isto não é assim. A vida não é assim. Tipo... É que o gajo manda esta mesmo. Ele manda... Respeitar as vontades das outras pessoas e eu não vou condenar alguém por ter um pecado diferente do meu, não é? Vais? Não. Este argumento do tipo... Epá, eu não vou julgar. Aliás, é o que julgas mais. Claro aí. São as coisas diferentes. Então o que é que vais julgar? Vais julgar se o gajo... Tipo, imagina. Pá, não vou com a pessoa para hoje. Está bem gravado. Está bem gravado. As partes técnicas é que eu... Eu aí sim, contem com a minha opinião. Tipo, claro que é isto que vais julgar, não é? Mas pronto. Vamos lá acabar com esta saga, espero eu. Quer dizer, depende. Se agora a CPCJ entrar aí com as merdas, também estou aqui dentro. Mas já, para contar, esta semana voltei de Budens, não é? Estive lá a minha despedida de solteiro. A minha despedida de solteiro. Ah já, malta que casai-me entre-se e não avisar. Não, já, despedida de solteiro. Não, eu estou a dizer minha porque de facto, pá, nós éramos 10. E aconteceu uma cena que foi, pá pá, e 5 deles são amigos meus desde... Desde puto mesmo. Imagina, 3 são desde os 4, depois há mais 3 são desde os 12. E outros que eu conheço beada bem. Veste de pinhão. Então, estava mesmo grupo sólido. E aconteceu uma cena que é... Nós não tivemos mais... Nós depois estávamos a falar entre nós, tipo, no fim da viagem, aquele rescaldo. Pá, acho que nunca tivemos mais de meia hora sem nos rir. Sim, ok. Estás com amigos, também. Não, mas é beada raro, pá. Acho que tenho que estar mesmo... Eu já tive outra despedida de solteiro que isso não aconteceu. Eu estou a dizer mesmo de simbiose bacana de... Estava bem no núcleo, não é? Já, já, já. Grande ambiente. E estavam tipo grupinhos ou estavam sempre juntos? Sempre juntos, já. E por acaso... É porque não dá para criar dois grupos? Não dá, não dá. E está nesse coiso, porque há um que vai estar fodido e depois vai haver... Não, não, estávamos sempre... O que acontece é, estamos indo para o jantar e, claro, estão tipo 2, 3, 2, mas... Sim, sim, sim. Eu não tive mais tempo com o gajo. Não me lembro nada de... Houve um gajo com que eu tive mais tempo. Não está bem, nem ouvi isso. E mesmo assim, eu tenho que dar um respect a nós. Porque um de nós era belga. Certo. Falava inglês. Nós, boé da vez. Estávamos tipo... Imagina, eu estava, eu, o belga e mais 4 gajos e tudo a falar inglês. E o belga já estava no telemóvel. E há... O belga no telemóvel já a cagar para não se conversa. E nós em inglês. Foi tipo... Ganda, respect, pá. Para nós. Porque é boé fácil cagar. Não, pá, eu tenho sempre essa dúvida. Quando estou a falar inglês para um estrangeiro e estou com outra pessoa, quando é que eu posso voltar à minha língua mãe e quando é que tenho que abandonar? Tipo, a cordialidade, estás a perceber? Nunca sei quando é que é, tipo, agora a conversa já não te interessa. Era manter, eu de repente estava a falar com o Vasco, imagina, com um gajo de lá, em inglês, tipo, boé da tempo. Porque o Donald estava meio de lado a ouvir. Dinâmicas novas de amizade também. De repente foi uma amizade toda em inglês. Pois é, pois é. O que tiveram? Mas, e aí, depois fizemos aquela Ugly Shirt Night. Não é? Fizemos a Ugly Shirt Night, que foi um sucesso. E vou mostrar aqui, fiz o TikTok do Ugly Shirt Night, para mostrar aí ao pessoal como é que foi. Esta é uma vibe. Pá, sempre cavas, não é? Esta é fudida, diz Kinder Basketball. Ah, isso é aquela que tu falaste. Simples, mas nojenta, que é Naruto. Naruto verde. Fazer anime é sempre mal. Tu também é estranha. Puta, eu estava com uma grande camisinha. Ah, este é o Belga? Já. Pá, quando uma alta pessoa quer tipo, estás com o Putin aqui? Puta, esta é um escândalo, pá. Isto é um lama a cagar com arco-íris. E é bem, esta é feira de praia. Esta também é das piores. Pá, aquilo é um chinês a fumar o night. Puta, olha para esta. Esta para mim é pior. E tem ainda... Não, e diz tipo, sportswear active, que nem é nada. Nada a ver. Nada a ver, nada. E depois tem um chinês a fumar o night em baixo. Pá, esta é muita difícil. Esta, o meu pai podia me ter dado. Isto é de homem? Não. Ah, é de homem. Estas já são as do teu pai de curto a oferecer. E o noio foi de bata de empregada. Isto é de bata de empregada. Isto foi de bata de empregada. Pá, que é horrível. É o pior. Este é horrível. Porque depois nós tivemos uma festa num barco, depois disto, e fomos todos assim vestidos. E a minha... Pá, mete lá a fotografia que eu tenho. Isto aqui por acaso não foi no barco, foi na discoteca depois. Mas eu, imagina, pá, meti os meus óculos, estava de camisa. Mas sai a borga ou longe dá. Estou em personagem, estou bacana. Os óculos ligam boi da banho com a camisa. Epá, a empregada, para mim, é tipo... Estás a ver? Tipo, eu estava bem. Eu estava bem na noite. Sim, sim, sim. Agora, o... O chinês. O Pedro, tipo, a cena da empregada, muito fudido. Porque aquilo é horrível. Pá, eu desafio qualquer boa a ficar boa naquilo. Estás a perceber? Não dá, não dá. Não dá. Aquilo, tipo, estraga uma pessoa. Eu até estava a falar com um amigo meu e ele a dizer dizer Epá, mas se calhar um gajo tipo o Travis Scott consegue... Não consegue, não. Aquilo é impossível. Porque ele não é para corto humano. Estás a perceber? Não é para corto humano. Aquilo não dá. Depois, aquela do gajo que estava com a t-shirt branca aqui com a cena e com os chines aqui. Difícil. Muito difícil. Horrível. Porque o gajo ainda por cima, como é meio moreno, parecia tipo um mitra da Libéria. Estás a perceber ou não? Estes mitras tipo... Sei, sei, sei. Olha para este gajo. Este gajo não é nada bacana de encontrar na noite. Sei. Com este estilinho. Porque depois ele... Estás na noite e esqueces. Tu estás vestido assim. E de repente... Estás tipo a andar por lá com copa, a dançar e é tipo... Bro, estás nojento. Estás noção ou não? Este t-shirt é horrível. Quanto tempo é que demoraste? A esquecer que estás t-shirt? Tipo, duas horas. Epá, eu esqueci-me logo. Eu estava a curtir a minha. Eu tive boa da sorte. O belga não foi com esta? Não, não, não. O belga depois... Eu não tenho aqui por acaso. Mas foi com a de ciclista. Ok. Foi esta aqui. Toda a gente tipo... Curtiu o boa e depois toda a gente estava... Mas isto não dá. Eu sei. Eu sei que tenho um backup de ciclista na boa. Ok. E depois foi de... Foi de ciclista. E ciclista foi sucesso ou não? Ciclista foi sucesso. Já, mas o Putin é que teve aquele impacto inicial. Mas sim, ciclista foi... Sim, Putin era para o Rios ali e ciclista era para a noite. E esta cava... Esta cava também é boeda difícil. Porque isto é uma cava. A dizer Kinder Basketball. E que parece um bocado real. Com um gajo até tipo... Um gajo que se tiver um bom braço até pode levar uma cava. Pois é que é isso. E depois é horrível. Estás a perceber? Esta também não é nada fácil de... E é branca, pá. Brancas são sempre mais difíceis também. Já. Sabes uma coisa? Por acaso, estava a contar há bocado aquilo de... De encontrar o João Monteiro também está... Boeda despedidas de solteiro. Budapeste é... Não vi nenhum húngaro. Só vi despedidas de solteiro. E não há... E estava a dizer isso que é tipo... Não acredito, vou andar porrada com o gajo num bar de ruínas. Mas não vi... Não sei se a tua experiência de Budapeste é esta. Não vi nenhuma porrada nem perto disso. Pá, acho que eu estive lá 4 dias. Primeira vez vi um stress. Mas foi tipo a primeira vez que lá fui e nunca... É normal ou não? Imagina, são boeda malta, copos, noite, não sei o quê. Estava a pensar porquê que será isso. Húngaros. Húngaros fodidos também. Mas húngaros não há. Pode ser isso. Ah, pois, estavas a dizer isso. Há húngaros. Eu não conheci nenhum húngaro. Ah pá, o que é que pode ser? Porquê que não há? Será que é porque toda a gente está fora do seu país? Está tudo na vibe despedida. Eu acho que é isso. Então está tudo mais controlado e não está tipo... Ah, não vou andar à porrada aqui. Nunca andei à porrada no estrangeiro, não é? Tipo, não vais para o estrangeiro com amigos e de repente estás a andar à porrada. Pois é isso. Ou houve poucos ingleses lá. Esses cabrões é que tipo andam sempre... São eles que começam tudo. Já, são sempre os gajos que a tiçam. Sim, as ingleses são bedeiras mais chatas, não é? É uma bedeira de inglesa e daquelas que vai dar chatice para alguém. Bem, mas olha, consegui. Por acaso não estava nada à espera. Aquilo foi tipo quatro dias, três noites. Pá, fui sair às três noites. Pá, e consegui. Mas sempre estás fora. Isso também me acontece quando estou a descer a costa e ao jesuro. Também não fico com ressaca. Estou fora de Lisboa. Sai do meu meio. Ah, não é da fronteira o conceito? Não, não, eu acho que... Mas é onde? Santarém? Sais do teu habitat. Santarém consegues? Sais três vezes de seguida em Santarém? Santarém é um bocado difícil porque é um bocado casa para mim também, mas... Ah, pois tens propriedades lá. Mas acho que quando sais, tipo, estás muito menos disposto a apanhar uma ressaca. Pá, não sei. Eu também, eu sou um gajo que... Imagina, estou na noite, estamos a beber, não sei o quê. Estás a engajar água, ou não? Eu estou a acabar a noite. Eu te imagino, são cinco da manhã, está a acabar a noite, não vou pedir uma... Já não vou pedir nada. Aqueles gajos que saem com vodka tónico cheio da noite, às cinco da manhã. Sim, sim, não faz sentido. Água. Eu já estou a água. E depois também fiz uma merda que é... Estou bem de orgulhoso, mas isto tem a ver agora com a minha fase mais de cuidado alimentício, que é, nas três noites, nunca fui a nenhuma retraça. E eles foram sempre. Tipo, há uma discoteca que tem uma pisaria dentro. Pisa King. Aquelas fatias gigantes. E a que está lá dentro, acabaram os gajos todos tipo com fatias e não sei o quê. Eu não toquei nenhuma. Mas isso é que eu acho estranho. É tu estares saudável e a ressaca não te bater muito. Porque estou saudável. Sim, mas eu achava que te ia bater mais. É tipo, o meu corpo não está habituado ao álcool, amanhã vai estar tipo... Não, eu acho que é tipo, imagina, o corpo está tão saudável, vem merdas e ele está tipo... Ok, isto é uma exceção. Consigo. Vou manter a minha saúde. Ficaste ali se calhar a 70%, não ficaste... Porque estavas a 100%, estás a perceber, não foste para lá. Que é de saúde. Não foste para lá a 70%, depois estavas a 20% no fim. Exatamente, já. E depois fizemos um... Pá, o nosso frigorífico é em casa, tinha algumas olas, mas comprámos, foi tipo 30 litros de água. Era só águas, então era chegar, cada um pegava na sua litrada, estás a ver, e estávamos ali a chuchar até adormecer. Foste o que me peseste, ou não? Foste o que me peseste. Claro, fui eu, fui eu, fui eu. Foi tipo, malta, vamos ao supermercado. Há gás tendo que comprar tipo escovas de dentes, que não trazem, que se esquecem dessas merdas. Vamos comprar 30 litros de água. O que é que eu fiz o primeiro erro? Comprei tipo 20 litros de água, chego a casa, beira a mineral. Ah, qual que é a diferença? É com gás, já. Com gás. Mas dizia mineral. É que é isto que me confunde, pá. Porque os gás... Ah, porque tu não sabes comprar água. Porque os gás lá fora dizem tipo mineral water, e eu penso que é tipo, ah, mineral é tipo normal, é dos minérios, mas mineral é sparkling. Isso aconteceu de quando... Pois é. E nem quis acreditar. É que eu já vi burros antes, e mesmo assim, pá, cuspi no meio da peste. Não, mas eu fiz isto, eu não quis acreditar, eu fiz aquele tipo, abro de manhã, estás a ver, tipo, tsssss, e eu tipo... É. Ah. Ah. Fingi que não haviste. E aí, e depois bebem é tipo, caralho, malta, é mesmo mineral, é mesmo mineral. Mas os gás bebem, eu nunca percebi essa cena, os gás têm mais águas com gás do que águas sem gás. Sim, sim. Eles bebem água com gás. O regular é mineral. O normal deles, vão correr e estão tipo a beber uma água com gás. Eu tive de ir lá as catacumbas para encontrar uma água que fosse... Tem uma. Já, já, já. Mas então pronto, era xuxar durante a noite toda, até adormecer, aquele fim de noite lá em casa, tipo xuxar, depois durante a noite tal, tal, e depois o que é que me aconteceu? Eu, como ultimamente, nos últimos anos sou um gás matinal, acordo ali, imagina, deitámos às 5 e meia, 6, pá, eu 10 acordo, 10 acordo bem. Sim. E depois está tudo a dormir. Eu não estou para ficar aquele verme de telemóvel, tipo, a rebolar na cama, estás a ver? Tipo, aquele verme, tipo, anda aqui um bocadinho e ainda adormeço mais uma hora e ganho doce de cabeça. Sim, sim, sim. Então o que é que eu fazia? Acordo assim, bem, água, água, bem gelado, logo, tipo, tudo a dormir, pé de pé para acordar as pessoas, estás a ver? Vou, cheio de energia, no espelho. Cool shower, viste-me, tal, e arranco para poder peste sozinho. Ah, eu achava que tinhas aquelas vibes de ir comprar-me em um jornal, estás ali de óculos. Mas onde? Tipo, manhã. Sei lá, em casa? Não, a casa está nojenta. Na casa, sem apanhar o sol. Estão 10 gajos a dormir, tudo entupido. Não, me vasado lá. Me abanho, vestir-me, não sei o quê, todo penteadinho, arranco, meto os fones e vou, tipo, ouvir um podcast, ouvir música, paro no Starbucks, faço, tipo, o meu turismo, não é? Starbucks, parado, não sei o quê, e fiz isso as duas noites, e é isso que me impressiona, porque eu estava sempre a dormir, tipo, 5 horas por noite, ou seja, 4 dias, que eu dormi 15 horas, pá, e depois cheguei cá, tipo, segunda, dormi as 2 horas normais, e estou fresco, fui treinar e... Nem fez moça, tipo, no dia seguinte, nada. Isso acho estranho, por acaso. Mas eu também curto de acordar mais cedo nessas coisas de amigos, de ser dos primeiros a acordar, tipo, de ganhar o dia de vez que hajas chegar, tipo, com o cabelo todo E depois estávamos a medir os quilómetros, eu estava sempre com mais de 2 quilómetros que toda a gente. É, também percebo, também gosto dessas de quilómetros, pá. Já, 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 eu sou esse. Não, mas em quantos? É que o Budapeste estava 20 por dia, quase. É, pá, nós depois somos boia do bolo, também te digo. Ficaste agora, ficaste aí sentido. Não, porque eu estou nos 11, 11, 12, já estavam com 8, pá, e eu 9. Ah, ok. Eu estava com 2 quilómetros de início das minhas manhãs por Budapeste. Sim, mas é a viagem diferente, a viagem, foi há muito mais tempo. Era tipo de andar, eu andava mesmo tipo... É pá, sim, um gajo de repente é, o restaurante é 20 minutos a pé, tipo, hora de bolo e demoramos 3. É. Mas se é a viagem de 21, nunca apanhei o bolo, nem sei se sabia na altura. Sabes, por acaso, uma coisa engraçada também relacionada com a idade, que é, houve ali um momento, houve um momento, não, houve vários momentos em que eu falei com gajos diferentes e gajos falaram, e falou-se da cena de quando tu acordas com ansiedade. Nestas noites acontece, ué. Sim, sei lá, estás no outro sítio, bedeira, merda, não sei o que, acordas e estás meio ali com o coração, estás meio num pânicozinho qualquer. E eu falei, e todos os gajos tiveram momentos da viagem em que tiveram em pânico, basicamente, em que estavam tipo à beira de um ataque. Mas tu achas sempre que os outros estão bem confiantes? Não, 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 por acaso eu não ia para aí, eu sei perfeitamente que está toda a gente em pânico. Esse é um que, se eu às vezes acordo de manhã e coração não sei o que, e meio ansioso... Imagina os outros. E ai, 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 tipo, os outros também estão doidos fodidos, isto não pode ser só o meu. Estás bem, Paulo. E o que eu penso é, quando um gajo fazia estas férias, este gajo tinha tipo sete gajos numa casa, há dez anos, ou há seis anos... Não tinhas. Nem se falava, nem havia. Agora, a minha questão é, a nossa idade, é termos, estamos mais velhos ou estamos em 2023? É isso, pá. Começaram a falar sobre isso e nós agora já sabemos, estás a perceber? Mas eu nem lembro de ter estas melas. Não havia. E de pânicos. Não havia. Mas eu sinto que os putos agora, tipo, alguém de 21 ou 22 pode já ter ansiedades. E na nossa altura, está a cair tipo... Está a cair um fio. Ia. Deve ser despedaçado. Mas eu acho isso, acho que por não haver, também nos despreocupava um bocadinho, que não nos fazia pensar nisso e não... Nem sabíamos que existia. Não sabíamos que existia, mas acho que fomos um bocado protegidos até por isso. Estávamos tipo só loucos a correr, davam-nos bolas. Não nos davam preocupações. Mas eu estou a falar daquela idade, tipo... Ia, 21. Ou seja, estás depois de faculdade. Já estás completamente... Ia, os meus medos eram tipo com pais e com notas e com isso. Não era... Não tinha nada relacionado tipo com... Com vida mesmo. Com existencialidade sequer. Estás a perceber? Ia. Com essa ansiedade. Mas é gíria porque falámos entre nós e tipo... Toda a gente teve esses momentos... Ninguém se lembrava. Não, toda a gente nesta viagem houve algum momento ou de acordar ou ao meio do dia com uma merda que se lembrau não sei o que e estavam meio em pânico. Até porque é impossível. Tu de repente estás numa viagem que estás 4 dias seguidas com 10 gajos. Tipo, a minha vida não é estar 24 horas por dia com 9 gajos. Sim, sim, sim. Tipo, a minha vida não tem nada a ver com isto. Está completamente fora. Ia, ia, ia. Pá, e depois fizemos uma cena pá. Uma prank boeda engraçada. Aqui não posso bem dizer nomes. Mas, agora ia dizer na Bulgária. Na Hungria, é ilegal o vape. Não sabia? Sabias. O vape é ilegal. Tipo, Thai Massage há de 6 em 6 metros. Sim. Tipo, prostituição de meninos tailandeses há de 6 em 6 metros. Vape é ilegal. Pá, mas essas como é legal cá, eu sinto que não estou bem a fazer nenhum crime. Estás a perceber? Que explicava. Claro, claro. Não, não, não. Claro, eu vou a uma loja legal e está lá logo. Tipo, no vapes, não sei o que. It's forbidden in Hungary. Mas depois estão aí os gajos na rua, tipo, vape. Eu, pfff. Dei-me todos. Por acaso, olha, grupo de 10 gajos, ninguém fumava. Raro. Raro ou não? Bem raro. Ninguém fumava. Agora, lá toda a gente fumou. Estás a ver? Porque estás lá. Eu também estava sempre de vapes de blueberry ice. Também estava... Mas tomaram vapes ou de tabaco normal? Não, porque já estavam gajos made of ice e de nights. Depois também compraram nights só para brincar ou coisa. Mas ninguém fuma. Pronto. Ah, e é isso. Tipo, é ilegal o vape e é completamente legal o time massage em todo o lado. E como parte de experiência cultural, claro que a certa altura foi tipo, bora uma time massage. Ok. Então, já. Fui lá, tipo, falar com a pessoa, perguntar qual é que é a melhor, esta aqui, não sei o quê. E dividimos em dois grupos de quatro. Porque esta estava cheia. Pá, vou dizer dois grupos de três. Para também, isto é mais vácuo de pessoas. Dois grupos de três pessoas. Então fomos três gajos para uma e três gajos para outra. E depois? Pá, chegamos lá. Aquilo era meia hora, não é? E pá, está em massagem há sempre aquela dúvida, não é? Quando um gajo começa, como é que acaba? Sim. Não é? Sim. O que é que estamos a trabalhar aqui? Começam nos óleos, começam no joelho, não sei o quê. Vai para aqui e eu, uf, é destas. Mas, já vai. Sim. Já vai, já me estou ali a desvirar, a ver o que é que é ir. Roda-me outra vez, não é? Falso alarme. Voltou para os pés. Sim. Volta para os pés. Depois eu entro em pânico. É quando estão. Está, tipo, uma velha tailandesa. A fazer-me assim no pescoço. E eu digo, bro, tu sabes fazer isso ou não? Estava a dar com cada marrado. Eu estou tenso para que eu não ir... Ela é tipo relaxa. Eu tipo, não vou relaxa, porque eu relaxo. Fico aqui para político. A maçã não aqui. Já, já, já. Então meio tenso. Ela acaba. Depois é tipo, turn around. Eu tipo, ok. Agora sim. Mas ao mesmo tempo, a ver o tempo a contar. Faltam quatro minutos. Sim. Vê lá os timings. Isto já está um bocado. Ela assim. Será que é ser as mãos? E depois tipo, faz-me aqui e diz, finish. E eu tipo, oh, finish. Finish, finish. E olha lá, finish. E eu, oh, here. Like this, the finish. E olha lá, sim, é finish. E passa. E eu estou, tipo, numa cabine. Estou cabine, cabine, cabine. Com, tipo, mais dois amigos lá. Estás a ver? Éramos três. E acaba o tempo. E eu isso é um gajo a dizer, banhada do caralho ou não? E eu tipo, ah, ah, obviamente, foi mesmo time massage normal. Estás a ver? Foi burlado. E aí, burlado. Não aconteceu nada. Então, ah, e nós os três meio time. Aí, ah, burla a todos. Pronto. Estou a voltar, estamos, nós dividimos em grupo, não é? Estamos a voltar para casa e recebo uma mensagem de um que tinha estado lá a dizer, o Paulo, o Paulo acha que foi o único que não teve happy ending. Porque nós dissemos ao gajo que tínhamos tido. Ah, ok. Portanto, mantenham isto. Estás a ver? E nós, tipo, ok, já. Depois disse, olha, o Paulo, como é óbvio, a mensagem dele foi só time normal, mas ele acha que foi o único que não teve. Pá, então depois, tipo, imagina, nós estávamos em casa, o gajo chega à casa todo fedido. Tipo, olha para mim, olha lá, Pedro, o que é que tu fizeste? O que é que tu fizeste? O que é que eu não fui o único? E eu, tipo, oh, estás a gozar? Não tiveste mesmo? Estou-te a dizer, os gajos tiveram todos. Os outros gajos, tipo, pá, a minha era ótima, ótima, vem, não sei o quê. Puta, a minha no segundo minuto já estava em cima. Olha para esta merda! Como é que é possível? O que é que tu fizeste? E eu, tipo, aí, a puta, não acredito. E pá, não sei, pá, não curtiu, sei lá, tens um ar mais estranho, pá, não sei. Estás a ver a me ter... Sim, depois dá bem para todo lado. Claro, bem, depois estava... Só para deixar ali seguro. Bem, depois estava um acting de todos perfeito. Estás a ver? O gajo em pânico. Estás a ver? Ah, depois já estava, imagina, eu a falar com... Um outro gajo qualquer. Ele já nem estava a ouvir. Sim, meio para ele ouvir só de vez em quando. Já, já, estás a ver. E ele a dizer, tipo, pá, a minha por acaso tirou as calças. A tua não tirou as calças. Ele, está bem, mas ia tirando. Ah, está bem, mas não tens a dizer que tirou as calças. Tipo, a tua até estava completamente acting total dentro de acting. E depois foi no Ugly Shirt quando calhou o gajo. Porque nós estávamos a fazer uma espécie de mímica para se adivinhar a quem é que eu... Tipo, eu tinha a minha t-shirt, não é? Eu escondia e depois eu ia dizer, quem é que agora vai meter a t-shirt? E para fazer, para as pessoas adivinharam, eu fazia uma mímica do gajo, uma merda qualquer. E quando foi o gajo, o Paulo, fizeram a mímica dele de tipo de massagem, não sei o quê, ele todo fedido e aí contámos. E aí, o gajo chegou feliz com isso aí. Mas pá, foi boa de engraçado o que... Mas teve um dia aos gritos a refilar. Porquê que não? Não, 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 chegou um dia. É que eu não queria fazer isso. Eu até disse, pá, bora já contar. Bora só deixar, tipo, uma hora ou duas em pânico. Porque senão ele vai com esta energia para a noite e isto aqui... Sim, já está tudo estragado. Já, já, já. E isto aqui não é... Mas boa branca. Mas como é que achas que tu... Imagina que acontecia. Como é que... A minha primeira reação não é aceitar como se fosse um folião. Se imagina que eu matava a massagem. Sim. E estás nessa dúvida. Estás na dúvida como é que vai acabar. Mesmo tendo essa dúvida, se ela me tesse a mão, se subisse... Eu acho que mesmo assim, tipo, o meu corpinho reagia, tipo... Não, claro que... Claro, pá. Não, não faças isso, tipo, pá, claro, mas depois... Não, eu aguento. Eu nem flinto um cento. Claro que tenho cócegas chinesas, como é óbvio. Sim. Claro que... Mas eu acho um bocado frágil. Estás meio, tipo... E depois ela... Sim, sim, sim. Pá, pois, já. Como isso aí não... Pá, mas teve boi da graça. Há aquele momento quando percebes que é, tipo... Já, isto era massagem normal. Porque estávamos todos com essa dúvida, tipo, que massagem é que vai ser esta? Pá, percebemos mesmo uma massagem para relaxar. Isto aqui é importante. Se depois acontecer alguma coisa, o gajo também, olha, pá, está aí-me da peste. Por acaso agora estou a pensar que é, tipo... Pá, mas não aconteceu nada. Para namoradas de pessoas que vejam... Ah, ok, ok. Mas isto é cultura ou não? É pá, não sei se as pessoas vão... Se as namoradas ficam assim... Não, isto é a oferta cultural dos filhos. A oferta atorada foi a... Não é? Não sei se é a mesma coisa, pá. Sim. É capaz de se regar uma relação, é? É, é... É capaz. Mas atenção, isto aqui é tudo... Ah, elas são profissionais. Sim, sim, sim. Outra cena que foi... Como eu estava a dizer, boetes pedidos de solteiro, que também acontecem em Budapeste. E nós chegamos, o nosso voo de manhã, chegamos lá, tipo, 8 da manhã ou 9 da manhã, ao aeroporto. E estamos, aquilo tinha escala em Madrid, o voo. Então já, estamos lá para Madrid. E de repente chega outra despedida de solteiro, de uma miúda que foi da minha turma no sétimo ano, ou no oitavo ano, aliás, e uma das madrinhas foi da minha turma nos 3 anos, e nos 4, e foi a minha primeira namorada. Pá, a primeira namorada que não conta, tínhamos 5 anos. Mas, assim, na altura, já, já, quer dizer. E depois, eu vi para a noiva, tipo, ah, lindo, também estão despedidas de solteiro? Ah, isto, já, bacana, não sei o quê. Também vão para Budapeste? Ou não? E ela, tipo, não sei. Ah, porque é surpresa, pois, assim. E eu, tipo, ah, não sabes. Ah, tu contaste também a ela. Xibama toda a gente. Xibama toda a gente que pude, Xibama, quer ir Budapeste. E ela, tipo, não sei. E aí, tipo, a Inês, que era a miúda, tipo, pá, me olhava para mim, tipo, e eu, epá, mas também já, é que já estamos aqui todos e só podia, pá. É que só podia. E ela, não, mas o voo é para Madrid. E eu, é uma escala, pois é para Budapeste. Deixa-me lá ver. É, é o itinerário, faz para Budapeste. Epá, mas é fudido. Eu também não estava nada à par dessa de não, só no último episódio, é que percebi que não se contava, que eu nunca fui a uma despedida de solteiro. Pois, despedida de solteiro não se conta. Não sabia disso. É só no dia. Mas tu estragaste duas assim. Não, mas eu já percebi que a minha não. Parabéns. É a vantagem dos meus amigos, tipo, não acompanharam o meu trabalho. É que ele não tinha visto o podcast. Portanto, ele, no fundo, não... pá, estava com ideia de outras coisas, mas... Ele depois contou-nos, tipo, pá, não fazia nem ideia, tipo, fazias. Quando disseste à outra noiva, ele não a viu? Não estava lá? Ele não estava lá ainda, porque ele estava à vida misterdão, porque ele não vive cá. Ah, e depois, estava... Vê lá se temos isto aqui, voltar depois, vou Budapeste-Lisboa. Um gajo, como ainda está em Budapeste, esquece que o voo é para Lisboa. Sim. Então já estás toda à vontade, estás toda à vontade a falar português boa de alta, assim, é um otário. Sim, sim, sim. Nas filas? Nas filas, já no avião. Sim. E eu, quando estava no avião, entro e estou eu sozinho, e está um puto que está atrás de mim em português. E reconheceu-me, disse, tipo, curtei a boa, não sei o quê. Ah, bacana, pronto, viemos ali a falar um bocado. E depois eu estava ali a dizer, bem, vamos ver agora esta lotaria dos lugares ao lado. Como é que vai ser? E ele, e eu, pá, eu tinha óculos e eu disse, vais ter azar. Tem óculos, sim. Estás com óculos, vais ter azar, eu nestas merdas, eu acho que me vou safar. Se bem que eu disse, tipo, eu normalmente tenho azar, mas hoje vou-me safar. Porque tu estás aqui e tu vais ficar com a minha energia de pessoas ao lado. Aquilo é random, não é? Então vem uma, uma senhora, tipo, pá, 30 e tal anos, com um bom aspecto, vira-se para mim e diz, tipo, here, yo, oh yeah, yeah, yeah. Calho eu, tipo, olha, puta, eu já estou safo. Ah, já é bacana, aqui ao lado, na boa. Quando nem vem ninguém aqui para o lado, olha, está-se bem. Bem, chega ele, vem um húngaro, pá, todo de gordo, tipo, assim e eu, está ali o teu. O nível, o pior nível. O pior nível e eu, está ali o teu. O gajo vem, depois fica boé de tempo para olhar, assim, para os números, para ver se é o 37 ou o 38, sabes ou não, tipo. E eu, tipo, it's here, it's this one. Porque ele estava a olhar para mim e para a do puto. E eu, tipo, não, this one, this one. E o gajo, tipo, tal, e entra para ali. Um gordo e o gajo, tipo, o puto no meio. Pá, e depois vem uma sem abrigo. De rastas. Pá, tinha mesmo aspecto sujo, tipo, e vai, tipo, ah, yeah, 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 it's here. Não sei o quê. E eu, tipo, puto, não te acredito. Ficou no meio desses dois. Ficaste, tipo, bêbado, um gajo sem uma sem abrigo. Sim, é o pior. É mesmo o pior. Colhou o pior, como coitado, puto. Estava ali todo derretido no meio. Depois eu disse, tipo, foda-se, puto, uma sem abrigo. Pá, vá lá, eu estou com esta gaja. Pá, bacana, não sei o quê. Depois passava um bocado a sem abrigo e disse, tipo, pode-me dar a minha máquina. E eu, tipo, pronto, já fui apanhado no primeiro. E depois pergunto-lhe a ela, à senhora que estava ao meu lado, are you alone? Ela, sim, sim, estou sozinha, não te preocupes. E eu, tipo, aí, é bem. Fui agarrado duas vezes. Tiveram as duas portuguesas. Ah. E depois, sabes aquele exercício de fazer o rewind do que é que disseste? Do que é que eu disse o estudo? Porque eu, se calhar... Se calhar não chamaste-lhe de sem abrigo, não é? E aí, é bem, sem abrigo. A outra, estava tipo, pá, esta gaja é bacana, estou na boa, porque é uma gaja com bom aspecto e está sozinha. Estás a ver? E até fiquei a pensar, bem, o que é que será que eu disse? Aí, é bem, isso é mesmo... Pá, isso só me aconteceu. Uma vez, em Stansted, nem foi, tipo... Aí, esse Stansted, bem cansado. A ir para Budapeste, a ir para Budapeste, de passarem-nos à frente na fila, nós ainda estarmos, tipo, acabámos de vir de Lisboa, o meu amigo, olha-me este otário aqui a passar à frente, e o caralho, o gajo tirar o fone e dizer, este é o avô, este é o avô, não sei quem, não sei o que mais, e ficar assim a olhar para o gajo, tipo, eu ouvi. Desse género. Nunca fiz essa, por acaso. Ser eu a pessoa que estou a falar português, e eu fazer... Não, por acaso, não sei porquê. Sabes, fazer a dica em que mostra que és português, sem necessariamente falar português. Mas isso é fudido, pá. Sim, 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 foi um regresso chato. E aí, encolhes depois. Aí, assim, completamente. Porque ela fez claramente aquele, não é? Ela fez o... Não, estou sozinha, não te preocupes. Tipo, I'm Portuguese, and I'm listening to everything you say. Mas eu acho que me chibava antes para evitar. Se percebesse que isso estivesse aí, começava tipo a cantar. Sim, sim. Uma música portuguesa. Lá vai Lisboa. A te percebesse mesmo. Não me ataste. Depois, a única... Agora, para terminar, a grande desvantagem de Budapeste para mim foi a música. Ok. A música que está a dar... É antiga? Mas é que é o antigo. Estava a dar aquele tipo... Mazel Tov. We're going to song again. Let's do it. Sim, sim, sim. Que nojo. Não é de uma época nenhuma. Não é de uma época... Está Black Eyed Piz 2005. Bro, ao menos, eu já nem estou a pedir Drake. Eu não vou ser exigente e não vou pedir Drake. Mas dê-me pelo menos, tipo, uma Dua Lipa. Estás a perceber? Dê-me um One Kiss. Dê-me músicas com 3, 4 anos. Estava só, tipo... Estão os piores. Que isto? Estão os piores, pá. Who's gonna save the world? Aqueles clássicos de verão. Tipo, o Dynamite do Tayo Cruz. They love me broken. É pá. Que dor de música. É assim tão difícil. Porque esta mentalidade dos DJs que é o quê? Ah, mas isto resulta. É isso? É pá, eu sempre fui a essas lenas. Os gajos da Ometo têm música desse género ou é música tradicional dos gajos? É pá, deem-me húngaros. Deem-me surtidos húngaros. É mais giro foi o que nós fizemos. Quando estávamos fartos dessas músicas fomos, tipo, a uma local que é nem percebo mas gosto dos barulhos. Sim, sim, barulhos giros. Tipo, Gogo Bordel. Desse género. Foda-se. Bem, isso aí foi boeda dura. Eu em Portugal não conseguia. Eu em Portugal basava. Percebo, pá. Agora, pronto. Estou em Budapeste, não sei o quê. Aquilo lá entra e já estou, tipo... Estás a cantar também, pois. I'll scare it down. E já estou. Vais a ver? Também estava com a minha personagem de camisa e de óculos de solo, pronto. Sim, estás em personagem. É mais fácil de entrar. Sim, sim, sim. Aí é. Mas já, há mais coisas que aconteceram esta semana, além disso. E há pá. Bruno de Carvalho lançou um som. Bruno de Carvalho. Bruno de Carvalho lançou um som. E a minha questão é, meus amigos, onde é que para o arco da narrativa de Bruno de Carvalho? Onde é que isto acaba? Isto é daqueles casos que a realidade supera a ficção. Pá, é impressionante. Também tem que se dar essa. É impressionante como é que a carreira dele... Não, pá, não meta já isto aqui. Não meta já isto. Eu no primeiro debate que vi o Bruno de Carvalho a candidatar-se, tipo, imaginar que isto ia acabar assim. Não, 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 não. Pá, é dura. Olha o Godinho Lopes. Não teve esse percurso. E teve um percurso chato. E no meio ainda está um... É que está a presidente. Está a caos de alcochete, não sei o quê. Está a caos em todo o lado. Está a caos de Facebook. Está a caos em todo o lado. Isto é mesmo um homem caótico, já de natureza, não é? Está a caos de dizer foda-se, estão coates, falham-me aquela merda aos 90. Está este post de loucos. Sim. Este post com... Um gajo com o olho já devia perceber que isto ia acabar assim. Sim. Com esse post. Depois tens a cena de Big Brother. Tens o casamento. É que depois dentro do Big Brother tens o casamento. Ainda tens depois aquelas cenas de ir ao Cláudio Ramos dizer que estão numa má fase, mas vão superar que a tua relação está neste nível de exposição. É uma merda que me deixa mesmo desenhar. É estranho. Pensar nisso. É estranho. Essa exposição de coisa. E depois disto aqui uma música de Kuduro. Pá, é... É impensável. Ele está com quantos? Ele está com quantos? Para começar. É porque ele aparece tarde. Ele não é um jovem prodígio e ele não aparece com 19 anos. Põe não, põe não. Mas eu acho que quando ele é presidente eu diria que ele tem tipo 40. Ok. 42, ele é young president. O gajo deve ter 50. Pai, eu não faço a mínima dele. Quantos anos é que passaram? Ele tem 51. Está ali. Foi presidente do Sporting em 2013. Ou seja, há 10 anos. Há 10 anos. 41, precisamente. 10 anos. Por acaso, isto aqui é boi-fodido. Às vezes no podcast um gajo está aqui a falar de merdas e a tira dados. Um gajo tem ideia. Sim, sim. Eu vou falar dos Coldplay no último episódio. Sabes, é, só não. Mandei tipo H&M for... Disse o nome mal da música e depois disse tipo tem 2 anos, tem 7. Certo. E depois disse que uma tipo tinha 10 anos tinha 2, estás a ver. Pronto. Mas as pessoas perceberam onde é que eu estava aí. Mas percebo que para quem sabe é bem irritante. Porque eu estou aqui com uma maniazinha do caralho a dizer tudo mal. Pá, mas é impressionante porque ele acabou em 2018. Ou seja, faz 10 anos que ele chegou a presidente. Ou seja... Que ele começou a carreira. A carreira... O que é isso? Ele quando sai da presidência... Tem a mesma carreira do que eu. Ele quando sai da presidência... Bumaranga é 2013. Ele quando sai da presidência e isto aconteceu tudo foi a seguir. Já, foi a seguir. Foi nos últimos tipo 4 anos. É bizarro, pá. É bizarro. Podiam ter sido 10. Sim, sim. As coisas que aconteceram. E o tempo e a cara, tudo, pá. Portanto, o gajo está a lançar isto. Agora, eu também te digo uma coisa que é... Brincadeira tem hora limite neste momento. Sim, sim, sim. Não só isso, como acima de tudo Bruno de Carvalho no beat. E eu, se queres que vos diga, se alguém disser brincadeira à minha frente eu vou dizer que tem hora limite. Claro, claro. Porque isto vai ser uma frase. A frase não é má. A frase não é nada má. Não, não, não. A frase resulta logo resulta logo vai ser, eu acho que vai mesmo ser uma cena tipo o Bruno de Carvalho no beat é hilariante. Sim. Estás a ver? E a verdade é que boé da discotecas e o gajo vai fazer guita com isto aqui no verão. Claro. Porque os putos, tipo eu não vou ver Bruno de Carvalho se o gajo vai à Figueira da Foz eu não vou à Figueira da Foz ver o Bruno de Carvalho. Mas os putos aí da Figueira que até costumam ir à noite vai lá o Bruno de Carvalho achas que não vão lá para ouvir o gajo a dizer a frase? Claro. E a fazer a dança? Todos ao mesmo tempo. brincadeira, tem hora limite estão ali. E tem boé da graça o gajo na música ele essa frase não é dele não foi ele que escreveu ele não sabe isso ele não sabe tipo brincadeira tem hora limite ele não conhece este slang mas quando ele quando ele está na barra dele não é o povo já está dormido isto aqui tem de ser espremido quando ele está com esse flow esse flow de ralhete o gajo nunca canta o gajo tem um flow tipo isto não é brincadeira porque estamos aqui todas com a panela sim ele não ponderou aquele flow não saiu-lhe assim bom não está nada mal esse o gajo está mesmo o povo está farto é bicada no governo isto é tipo música de intervenção tecnicamente isto é uma música de intervenção com o Bruno de Carvalho em trajes tribais já é pá mas o gajo é mesmo rijo é isso pá ele é ele está está perigo lança aí ainda por cima isto aqui está aqui este vídeo que é o gajo a treinar isto definiu uma confusão e ele tem aqui uma parte que é pá não estás sóbrio não é pá ele parece que está confuso meio perdido que eles até dizem Bruno é para vir que ele sai Bruno é agora pá que branco a dançar não é que homem de 50 anos branco a dançar é que ainda por cima estás tipo imagina com um black mais jovem do que estou lá está mesmo o pior para pareceres que não sabes dançar mesmo energético claro que está e os gajos a darem sangue ao gajo e o gajo a sentir ele estava tipo bem toma olha as perninhas olha as perninhas as bambas e o outfit também está mas olha agora entra agora Bruno fica e o gajo ia tipo ia dormir agora pensei que era para adormecer ele está confuso pá eu acho que ele foi ali achas pá ele está todo foi o que drogado antes de fazer isto cheio ah não isso claro ah aquele saída de plano mas sabes onde é que eu reparei onde é que se repara mesmo pá nestas que ele é pouco fluido é as mãos que eu vi o videoclipe ele ainda tem mãos de contabilista quando está a dizer coisas e ele tem mãos de pessoa séria não consegue fazer isto de forma fluida mas eu também pergunto ele quando grava isto quando grava este som ele não está irónico não é? é que ele não se está a rir se ele estivesse ali meio tipo é isso é isso eu acho que ele teria a entrega dele ele está mesmo a entrega no videoclipe do gajo é de quem está mesmo tipo comprometido com aquilo já já uma personagem fodida já estás tremido isto aqui está tremido ele está ele não está tipo o povo não ele está a dar ele todas as máquinas está a dar ele está assim para a câmara quase de baixo está assim fodido já 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 pois está pois está ou seja pois ele está legit nisto ele está dentro ele não está tipo bem já o outro gajo esse é o que? esse croco cuia não é? esse está a brincar esse gajo tem tipo um milhão de seguidores o gajo existe mas não o conhecia já mas esse gajo existe só que a fanbase dele opa não é tipo o Richie fazer agora um feed com o Bruno Carvalho e a fanbase do Richie ficar tipo foda Richie não acredito tipo não acredito vou ter de apagar todas as músicas vou ter de apagar da minha memória a fanbase deste gajo pelo que eu percebi mais ou menos está tipo é ganda maluca agora aí este gajo era um presidente e o gajo fez o gajo tipo dançar isto lindo sim é que eu pensei que o Bruno Carvalho o gajo enquanto DJ que ele ia fazer o beat achavas? claro então o gajo é DJ pá totalmente acho que uma expectativa em relação às profissões destas pessoas quando eu ouvi se croco ia fit Bruno Carvalho eu pensei ok o Bruno Carvalho fez o beat e agora tipo é o e não aparece e não aparece de repente é tipo ah pera ele aparece no clip ah pera ele tem um verso ele diz brincadeira tem hora limite Bruno Carvalho no beat afinal é isto que se estava a passar é pá mas quantas tipo isto é para a viralada não é ir buscar o Bruno Carvalho claro isto é viralidade mas isto esgota-se isto esgota-se mais ou menos pá quantos clipes do Bruno Carvalho isto ficou logo isto ficou meme bueda rápido não não o que eu digo que esgota não é isto é o quê? quantos fit Bruno Carvalho em músicas dá mais duro ele agora tem de gerir o seu tem mais duas com hype com notícia depois é tipo ah é mais uma é mais uma estás a perceber o que é que eu estou a dizer? já não é novidade tipo ele estranha dançar numa música pá Tony sabes por acaso deixa-me ansioso tipo eu estar a falar isso saber que tu estás mexendo em merdas e estar a ver estou tipo a achar que é meio para olhar ao mesmo tempo estou a ver tipo scroll aqui estou a ficar nervoso mas o gajo tem que fazer as pesquisas né não 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 claro atenção atenção não o teu trabalho está impocável não quero entrar nisso estava a falar que estava vendo scrolls é para olhar ou não? sim é para olhar mas já ele agora tem de gerir a sua carreira de homem mime pois pá é que homem mime é uma carreira difícil de gerir pá muito difícil pá porque não há não há um caso para seguires e não há o certo nem o errado é o que nunca há uma altura certa para apareceres só é certa depois de apareceres exatamente não estás a delinear uma estratégia disto aqui mimes são as coisas mais random mas combina com ele eu acho que tem que ser mesmo feito tipo à vontade dele eu acho que a carreira dele vai ser imaculada como homem mime porque ele está a fazer os percursos certos não 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 isto já não é isto é pensado e houve uma altura mas acho que até foi antes do Big Brother acho que o Big Brother já foi um bocado machadada que se falou tipo pá volta para o Sporting pois foi ele ainda teve esse nível de credibilidade pois foi de ser presidente de um clube de futebol eu lembro disso sim sim ao início é que isto aqui tu vais pensar num arco disto isto aqui é tipo uma série claro sim isto aqui é uma série claro tu exageras certas merdas e ditas metes de uma maneira e isto é um tu tens mocada tu tens aliás era o Manel e o Batáguas que tinham feito fizeram o Brunão o Brunão o Brunão é uma da bom pá pois é e isso aconteceu antes do Big Brother e dele ser cantor de Coduro este gajo tem uma vida bem bem vocês já viram aquele clipe do gajo o novo a seguir o que ele gravou com a Liliana é que ele também está empenhado nesse pá eu acho que mostrei é ele todo derretido a cantar ao lado dela é tipo é esses que eles estão ali meio em inglês não te lembras daquela era aquela em inglês tu até achaste que era ah a música dele sim 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 tu não te lembras disto isto não tem direitos está aí com a Sony então não há de ter direitos pá com a Sony não mas Sony espero que não mas mas ele aqui estava só DJ ou não não está ator também não mas não canta não sei pá está ator sim sim isto foi um mas é bem engraçado que é tipo olha as duas olha as duas personagens que ele tem em videoclipes ou é tipo um senhor de fato ao pé de uma cena de Buda ou está louco de calções a dizer tipo brincadeira tem hora limite isto é que homem mimo pá pá que patrão não este cajo tipo grande homem eu já estou naquela grande homem é difícil isto pá isto é difícil grande homem grande homem pá todo o meu respeito pá sinceramente pá isto são planos crazy é pá isto é alucinogénico pá casaco cabal eu gosto das variações que ele vai fazendo pá isto 30 segundos pode-se não é é pá pode-se mas também não se deve não é a questão é se nós queremos isso merge tem tudo pá e esta relação que também foi tipo bem mas pronto pá também não é preciso estar a explorar o homem mimo vai trazer das suas eventualmente tira lá esse pânico de Bruno que tu quiseste lançar para aqui António queria ouvir um referãozinho era a música de era Pull&Bear Pull&Bear vibes ah tu lembras-te lembro touch the sky uma moldia até é música de verão pá isso é vibes de verão mas o outro pá vamos ver se não vai dar aí eu acho que eu acho que ele vai fazer várias presenças em discotecas aí Algarve Algarve esta zona centro pá eu estou científicamente não sei porquê tu estás a sentir vivo ao filho eu acho e há um vai fazer assim uma grande ou outra tipo vai tipo a escada também vai a escada ele pá vai encher o rabinho pá depois desta pá eu acho que vai depois outra coisa que foi uma coisa que se falou até bastante esta esta semana que é a questão do OnlyFans não é? que parece-me que o OnlyFans está um bocado claro que já em Portugal há algum tempo mas é de pessoas conhecidas ou que tem alguns seguidores aí tipo é pouco mas está a chegar ou seja está-se a falar mais como nos Estados Unidos é absurdo não é? tipo a mim acontece boé estou no TikTok apesar de eu ter um algoritmo bastante engraçado e funny e com poucos rabos às vezes eles aparecem e um gajo às vezes também entra só para ver o que é que se está a passar para ver se está tudo bem com o algoritmo isto é mesmo mas ela tem o Instagram cada que tem aqui vídeos engraçados mais para baixo não deixa-me ir para trás porque ela deve ter sketches isto é a pessoa de sketches e depois tu entras no perfil vais ao Instagram perfil link tree é impossível não ter OnlyFans sim mas acontece mesmo em 10 mulheres que me aparecem tipo estrangeiras ou americanas tipo Instagram em 10 8 têm OnlyFans e nunca é e nunca diz OnlyFans é tipo hot content sim sim exclusive 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 coisa pronto e agora houve meio polémica cá em Portugal porque I am a UPA la UPA pronto criou OnlyFans dela e depois isto aqui pronto e agora sei um vídeo dela a dizer que no primeiro mês fez 60 paus é 60 paus e eu tenho boi amig's feelings que por um lado as pessoas que dizem porra está aí um gajo um mineiro ganha 800 euros por mês e ela ganha 60 mil pá é o que é isso é a vida pá isso é a vida tipo é o que é não vais proibí-la também de fazer isso sim tem que ir para uma mina primeiro eu acho que o problema é porque por um lado eu percebo quando há pessoas que imagina miúdas neste caso porque isto aqui é mais para miúdas porque gajos fizerem OnlyFans pá que triste eu faço algo mas nem todas mas tipo é mais para as miúdas imagina que as miúdas têm pá já acabaram tiraram o curso acabaram de trabalhar estão a fazer um trabalho que odeiam estás a ver estão a ganhar tipo 700 pavos por mês ou 800 não conseguem pagar o quarto não encontram nada estou em pânico e sabem que pá eu vendo aqui umas fotografias eu se calhar faço tipo 3 mil por mês e não preciso esforçar assim tanto é bom e é atrativo claro e aquilo depois também é um espectro não é? tipo tu podes decidir meter merdas no meu mar de cor ou merdas um bocadinho menos nunca mete nunca mete explícito sim porque depois também há uma coisa que é ninguém sabe bem as consequências disto a longo prazo porque acham que é estão a pagar para ver imagina eu já vi todas as fotografias das portuguesas que têm OnlyFans e não tenho OnlyFans nenhuma as merdas tipo estão aí a boeda fácil há boeda sites e merdas e não é preciso ser hacker para chegar às merdas portanto há boeda pessoas que têm há boeda pessoas que estão com essas fotografias há boeda pessoas que podem espalhar mesmo não sendo nada explícito que vão espalhar e depois qual é que vão ser as consequências tipo para a vida disto ou então isto vai estar normalizado vai banalizar eu acho vai banalizar mais da mesma maneira que toda a gente tem podcast toda a gente tem OnlyFans todos sim os gajos têm podcast os gajos têm OnlyFans é isso é isso aí que se passa mas eu até estava a pensar uma vez estavam a perguntar ao Rogan o que é que ele achava de hoje em dia existirem tantos podcasts ele estava a dizer tipo pá por mim deviam haver mais para mim toda a gente devia ter um podcast porque é a melhor maneira de tu perceberes uma pessoa e conheceres certo e eu concordo com isso e acho isso interessante essa maneira de pensar e até estava a pensar que pá hipoteticamente toda a gente devia ter podcast e OnlyFans porque era de um lado mostras o intelecto e do outro lado o físico certo e assim as pessoas já sabiam mesmo para o que é que não e perdias a vergonha toda tipo já estava estava toda a gente assim já estava toda a gente é tipo imagina pá o meu corpo é mais ou menos este isto sou eu de lado isto sou eu vestido já vi piores já vi melhores já vi podcast isto é a minha cabeça é disto que eu falo é disto que eu gosto porque de antes tu tinhas imagina no facebook e vinta-te para mostrar a roupa só faltava isso no facebook tu tinhas estava para ver os likes de cada pessoa e tu vias tipo ok esta pessoa tipo é do Benfica e gosta de carbonara e tu ficavas tipo e tu ficavas tipo ok já conheço esta pessoa já sei tudo sobre ele já mas pronto era específico agora de repente tu já tens acesso ao cabeça todo através do podcast e depois do OnlyFans através de mas mas já pá eu acho uma beca porque eu acho que o grande perigo disto é certas miúdas verem a facilidade com que se fazem com que se faz guita e faz aqui e de facto faz e de repente aos 18 anos estarem tipo vou tirar o curso não vou tirar as chapas nuas para a net é é que eu percebo porque para que é que eu vou estar a tirar um curso e estar a trabalhar e a ganhar mesmo que eu ganhe bem ganhe 1500 por mês ou 2000 se eu posso ganhar 1500 com 3 fotografias podes camar para aí e aí é perigoso uma cena é tipo ser um side jobzinho estás na faculdade acho que isso acontece tipo em Inglaterra a quantidade tipo de malta que está a estudar e é sex worker nessas merdas tipo OnlyFans e isso é tipo 60 e tal por cento é bué é mesmo bué gajos e gajas porque é survival mas isto aqui isto é que era caso para o governo tipo não é malta se isto está a acontecer só podem depois de estar inscritos não 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 era isso inscritos no isel só depois de passar o Costa tem de ver fotografias para ver se passa não eu estava a dizer é isto é que devia um bocado abrir os olhos para o governo tipo se há tantas miúdas a pensar fazer isto alguma coisa está a correr mal e há porque não era isto o objetivo delas não é elas queriam ter outra coisa só que não há trabalho não há coisa assim e elas vêm só brigadas porque depois estás mesmo em survive claro sim tens uma renda de 200 paus para pagar não é e uma faculdade está feita é fácil pá e há estás em modo survival tipo a gás só me mostra os pés sim sim os pezinhos para pagar a renda é pá mas esse aí acho que é na boa ou seja tudo é na boa se tu quiseres mas pés não tem consequências nenhum não há consequências de nada acho eu pés tipo imagina eu não consigo imaginar a coleção girls façam a vossa cena tipo se conseguem que uns gás estejam a pagar por pés tipo foda-se os gás Pedro os outros gás agora o que não pode haver porque eu não sei se é verdade ou não mas tenho quase a certeza aqui é tipo pá mulheres se vocês estão com o vosso negócio de OnlyFans e estão a fazer isso pá ou menos não tenham tipo chulos caralho ou menos não tenham um gajo aí a chupar-vos 20 ou 30% da vossa merda porque já as taxas do OnlyFans meio os impostos que devem ser dos Estados Unidos ou não sei o que mas já têm taxas e têm boeda cortes bem não façam com que um gajo porque é um gajo e porque está por cima e porque o promove ou diz não sei o que fica um cut das vossas cenas ou menos fica em vocês porque tipo isso aí é aqui isso deixa-me bom é tipo pá eu não acredito que em Portugal é que Portugal chega tão tarde às modas que normalmente isso é uma desvantagem mas neste caso é uma vantagem que é não termos certos tipos de pessoas cá mas como é óbvio tipo esse tipo de pessoas vai chegar é tipo já temos uma fase que é tipo estão e putos com menos tipo com 25 anos que são pimps pá que estranho não é pá estão mesmo pimps e estão tipo a vossa amiga está então eu promovo então vou tirar um cut 20% e é tipo já estou a ganhar do corpo da minha amiga porque há uns fobados uns putos tipo fobados que pagam para essa merda e até lhe mandam mensagens e se calhar se a virem até pá não sei eu sinto que isto já pode ir para outros layers não 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 isso já é muito mais estranho uma coisa é tipo ser uma gaja que está ali no quarto tira uma chapa de repente já está a haver uma conversa entre o gajo pá ó Joaninha tens de ir ali pá pá preciso de mais ou Joaninha literalmente preciso de mais 10 fotografias mais 10 pá precisamos de mais temos de pagar a renda pá vai ali para o biquíni vai isso é boa mas é bizarro é assustador tipo vocês caminharam para isso mas nem é só OnlyFans é também ao nível de thumbnails se vocês repararem claro claro sim 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 é sempre é sempre pá e eu não tinha por acaso vindo um tweet de um gajo a dizer porque é que de facto há este este percurso de um novo tipo de pessoa que é pá começar com vídeos com thumbnails tipo de gajo e chamar público porque é tipo gajas e é essa instrumentalização e não sei o que e depois daí passas e já estás meio contra as vacinas e contra o governo e és esse gajo estás a ver e de repente tens essa plataforma e és esse gajo e as pessoas como falam e dizem mal tu vês o teu espaço tens uma polémica tens outra vais sumindo e és esse gajo e estás a surfar essas são sempre as mesmas ideias já é um percurso que já existe nos Estados Unidos e uma coisa é tu como é que se diz tipo seguires as cenas dos Estados Unidos o que eles fazem e adaptar para cá como todos nós fazemos e temos os podcasts existem boi lá e pronto o que for mas outra coisa é tipo ah esse lado dos Estados Unidos também estão a trazer para cá sim a parte que podíamos só trazer a boa estamos também a imitar o mal mas isso é impressionante é a quantidade de nós não é que a internet tenha aparecido ontem não tenho nada a ver com isso mas nos últimos 3 anos vai se tem banalizado uma data de trabalhos novos e formas novas de fazer dinheiro pois é mas que isso é bem interessante e eu descobri eu descobri uma um novo game do TikTok para fazer guitar que até mandei ao Tony um vídeo ah tens aí um coiso para mim é lindo pá isto é um gajo que faz lives no TikTok é assim que mete pausa só se chama é assim que o gajo faz faz grito o gajo faz unpacking de ostras as pessoas pagam tipo ah quero esta espécie de ostra que tem mais pérolas normalmente tipo pagam tem pérolas mas isso é mito ou não as ostras têm pérolas pá tu às vezes és o menino tu às vezes és o menino então elas vêm de onde? o quê? as pérolas vêm das ostras ah é? é mesmo não me chamas de menino tu é que estás com o corpo de menino pá estás com uma t-shirt enorme com o biscofino não podes não me chamas de menino a mim pá mas vêm das ostras as pérolas eu pensei que isso era da Disney eu pensei que as pérolas vinham um tipo das grutas onde há diamantes onde é que vem o ouro e os diamantes é dos calhaos que foste nunca comeste já mas nunca comeste nunca de ser um clara nunca de ser um clara é pá também uma vez mas achei que era uma prank na altura pá mas pronto porque tu podes abrir uma ostra real e está lá uma bolinha branca, perfeita shiny, valiosa sim mas são umas certas espécies de ostras que não estão nos restaurantes não há esse caso não, não é nos restaurantes mas vais à apanha da ostra podes abrir e está lá o animal sim, vais ver eu já te mostro e o gajo fez choque-te tem lives pá as pessoas fazerem unpacking de ostras é tipo quer esta espécie pagas mais por certas espécies mas não ficas com a perla se calhar uma não ficas com a perla mas olha o game do gajo recebe dinheiro por abrir e recebe com a perla e come ostras é pá mas os ostras eu tenho um bocado de medo mete lá a play agora está ali um gajo tipo bros doing a pack opening tens que pôr ele mais alto mentira não é nada não é nada estou-te a dizer que não é a lábra a ostra que mentira foste enganado e chamas-me menino tu estás a ser filmado olha que tu estás a ser filmado não estou não isto já acabou estás a ser filmado isto já cortaram as câmeras achas que isto é prank achas que isto é falso acho que é prank pá desculpa prefiro muito mais ir por aqui do que ir por sai um colar de esmeraldas dali de dentro saíram quatro podem sair mais estás a perceber ele depois vai abrir mais mas aquilo é valioso mesmo é são pérolas depois as pérolas têm tipo esta é mais escura esta é mais clara já não percebo joias mas elas têm valores diferentes mas este caso pode ir daqui e vai ali a uma compramos ouro sim compramos pérolas e eles pesam é tipo 200 paus não sei quanto é sim compramos ostras imagina um centro comercial compramos ostras tu ias vender as tuas ostras todas sem saber que estava cheio de pérolas lá dentro eu digo ah toma isto isto é pá tenho lá isto num canto pá estão elas todas podres pá isso é um perigo a intoxicação pá você nem se meta nisso sais de lá está ele cheio como é que não sabias isto bro estou chocado achei mesmo que era tipo prank da Disney não pá já se faz há uns anos ah é mas pronto pá agora temos que esquecer o game do gajo é fazer unpacking de ostras pá está a fazer guita com isto que game imagina eu fiquei 10 minutos a ver porque de repente tu estás ali com a serostas está um pouquinho mas começas a ver aquilo é tipo se um gajo for criativo bem por acaso às vezes aparece-me um live tiktok boé de irritante que é um gajo que está cheio de chamam-se porcas aquilo ou não aquele porcas tipo da mecânica que são tipo hexagonais como é que chamam esses hexagonais tipo bolinhas hexagonais porcas são porcas ou não pronto e ele tem tipo imagina 15 porcas assim depois tipo 14 13 12 11 12 tipo até tipo depois já só estão duas está a grande torre está a grande pirâmide e ele está a segurar com dois paus a última e está tipo tipo que aquilo vai cair tudo e é só isto é só isto ele nunca mete está só tipo e está com o filtro com a cara toda a chorar com aquele filtro do set face e está tipo mas porquê que as pessoas fazem esses lives eu nem percebo porque as pessoas ficam chegam e depois saem mas depois chegam outras estás a ver que ficam ah será imagina o máximo que ele deve reter as pessoas ali tipo 10 segundos tu ganhas merdas com isso? ganhas money? pá eu no outro dia também vi um daqueles bem irritantes que é uma pilha de moedas sabes aquela máquina que manda as moedas elas caem empurra até cair as moedas aquelas tipo mete uma moeda cai ela vai empurrando por este coisa destes para aqui tipo casino tipo aquelas cenas de casino depois caem as moedas todas e as é que pode esse aí eu ainda percebo meio porque tem uma torre de moedas e vai cair não percebes estás a fingir isso? não nem estou a fingir percebeu se eu não percebi mas é que esses aí são 15 segundos pá isso não faz sentido nenhum entras esses aqui estes lives não fazem sentido até te irrita nunca mais por acaso essa merda dos lives de tiktok quando eu vejo já me apareceu influencers do instagram que têm boé seguidor que eu sei do finsta mas não são bem conhecidas não sei explicar mas estão lá no live e estão a fazer aquelas merdas que eu isso aí não vou dizer que me sinto velho porque eu percebo o que é que é mas não percebo que é tipo vá lá malta mais um presentinho temos que chegar ao top 5 hoje deem chapéus pá que loucura é esta que se está a passar eles ganham guita não claro que é guita mas pá estão mesmo a mendigar por chapéus é crazy tipo essa merda é que é tipo vamos todos está tão bom isso obrigado exatamente top 5 estamos quase é que isto não é nada é só isto é que é isso é que é só isto é que não há conteúdo nenhum sem ser tipo força é motivacional para ela é só isso é ela é motivacional para ela é estranho será que há pessoas que é tipo é bem lindo deixa-me dar chapéus bem lindo ela está quase a conseguir estou a guardar 3 chapéus são as pessoas que comentam no posto do capim é tipo força ele vai ficar bem semana não posso dar chapéus mas para a próxima vou estar cá eu não me esqueço eu vou comprar 20 chapéus Liliana vá lá amanhã já sabes às 10 para os chapéus que world isso é mesmo um world já estamos aí já passámos a horada não é estamos bem para terminar este aqui portanto olha cá estamos porque já vemos-nos obrigado pelo convite ou não olha obrigado pelo convite por ter-nos trazido até aqui e nós vemos-nos aí next week obrigado ah espera aí espera aí esqueci-me de uma cena por acaso voltou? pode ir pode ir não para acaso não é preciso se calhar já pois é não ia só dizer por acaso ainda bem que me lembrei que me lembrei mesmo no fim que pá eu tenho vamos começar a meter aí nas descrições do vídeo porque eu fiz uma playlist tipo para spotify com as músicas que vou ouvindo desde tipo o início do watch estás a ver que se chama listen.tm pronto e acho que é fixo só porque eu boa vez falo de música e não sei o que por exemplo a do Bruno de Carvalho não vai estar lá é um exemplo tipo músicas reais que eu ouço e portanto está aí uma playlist para quem curte playlist e portanto vai estar aí na caption chama-se listen.tm e é isso queria só deixar esta pequena adenda ok agora sim obrigado tchau 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 Legenda Adriana Zanotto